Fique Família A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Xavier que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava Xavier do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Xavier que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava Xavier do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Xavier que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava Xavier do fundo do mar Baixe agora mesmo todas as músicas do nosso canal Com o nome da sua criança E encomende os vídeos com o seu rostinho A canoa virou por deixá-la virar